Sem dúvida, esta é uma excelente notícia para o Estado de Goiás, ao vermos 138 municípios do Estado de Goiás serem contemplados no PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. São 260 obras na área da educação, da saúde, da cultura, que vai contemplar 138 municípios do Estado que serão selecionadas e oferecidos pelo governo do presidente Lula. São creches, escolas de tempo integral, unidades básicas de saúde, policlínica e também centros de cultura. Sem dúvida nenhuma, uma conquista para o Estado de Goiás e eu estou realmente muito satisfeito de poder fazer essa ligação do Estado de Goiás com o governo federal.